Bom dia, mores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o Penélope Dinh, uma drag queen muito babadeira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago mais um vídeo aí pra você contando a minha experiência conhecendo RuGirls. Sim, porque recentemente rolou aqui em São Paulo o Realness Festival e muitas queens do RuPaul's Drag Race vieram pra cá se apresentar e eu acabei reencontrando com algumas e conhecendo algumas que eu nunca tinha encontrado pessoalmente. Então hoje eu vou contar um pouquinho dessa experiência que eu sei que vocês gostam, né? Lembrando que essa foi a minha experiência e opinião pessoal. E que no fim das contas, né, amores? It's not personal. It's drag. Ou crrrrrr! Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita, clica aqui no botão vermelho pra se inscrever agora, porque assim você vai me ajudar e muito, né? E também já começa o vídeo colando o dedinho no like, dá aquele joinha também pra me ajudar. Ou então, se você caiu de paraquedas aqui agora, se nunca tinha me visto e tá me conhecendo finalmente, então assiste esse vídeo todo. E aí sim você vê se vai me curtir, curtir meu conteúdo. E no final, você se inscreve. Combinado? Mas então agora vamos ao que interessa. Dia 13 de agosto rolou o Realness Festival aqui em São Paulo, né? Que eu acho que hoje em dia é o maior festival que celebra a cultura drag. E que dessa vez trouxe muitas queens, né, de fora pra cá pra performar. Além também do elenco nacional, que, gente, só tinham, assim, estrelas maravilhosas. Incluindo euzinha, né, que também me apresentei. E foi incrível. Desde já quero agradecer todo o carinho do público, que é sempre tão maravilhoso comigo. Mas nesse vídeo, né, tô aqui pra contar a minha experiência reencontrando e também conhecendo as novas Blue Girls. Então foi assim, gente. Cheguei lá pra fazer meu show, né, passei pela recepção e o rapaz falou assim, ah, o camarim que vocês estão é ali a primeira porta. Então, segui e fui entrando na primeira porta. Só que quando eu abri, eu me deparei com um monte de queens meio pelada, assim. E pior, gente, aquele, na verdade, era o camarim das Ru Girls. Era o camarim das queens internacionais. Ou seja, o rapaz lá me falou pra entrar na porta errada. Não sei se ele achou que eu tinha a cara de gringa, né, louca? Mas acabei entrando, mas assim, eu só abri a porta, vi, e aí já fechei, pedi, falei, I'm sorry, e já fechei e já fui saindo. Só que enquanto eu fui saindo, eu comecei a ouvir gritar, Hey, Penelope, Penelope, come back! E eu falei, gente, estão pedindo pra eu voltar, então não sabia nem quem era. Então voltei lá, abri de novo, eu falei, Hey, who is calling me, né? Tipo, quem tá me chamando? Olha, gente, ela é muito Sasha, né? Muito alfabetizada em inglês, a louca. Meu inglês terminei todo no CC Ará. E aí, quem que tava me chamando? Gente, Tatiana. Eu fiquei pass... E aí, quem que tava me chamando? Tatiana. Gente, eu fiquei passada que a Tati lembrou de mim, ela me reconheceu quando eu abri a porta, ela dei de cara, com as drags tudo semi-nua, e ela me chamou de volta e falou, Não, pode entrar, pode ficar aqui com a gente. Deu, Oh, my God. Falei, agradeci ela. Falei, imagina, eu vou lá pro meu camarim mesmo. Mas aproveitei que já tava ali, bati já um pouquinho de papo, já fui cumprimentando as outras queens, né? E, gente, a Tatiana foi um amor, assim, sério. Ela é muito fofa, muito simpática. Como eu falei, fiquei meio passada que ela tinha se lembrado de mim, né? Porque eu tinha conhecido da outra vez que ela tinha vindo. Mas, assim, a Tati é uma pessoa maravilhosa, muito fofa mesmo, muito querida. Então, bati um pouco de papo ali com ela, perguntei se ela tava animada. E ela sempre tá, né, gente? Aliás, a Tatiana é uma das mais fervidas, sabe? Aquela que, mesmo depois do show, ela continua no camarim com a gente, curtindo, bebendo, fervendo. Então, assim, a Tati é maravilhosa. A gente sempre é muito bom encontrar com ela. E, dessa vez, não foi diferente. Aí, como eu falei, né? Aproveitei que eu tava lá no camarim das gringas e fui cumprimentando as outras, né? Algumas ali eu já tinha conhecido. Deixa eu lembrar quem eu já conhecia. Alasca, a Denali, eu já tinha visto uma vez também. E a Jujube também eu já tinha encontrado. Mas, na verdade, a Jujube... Vamos falar da Jujube, então. A Jujube, eu tinha conhecido ela na primeira vez que ela veio pro Brasil, tipo, há muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi em 2013. Quase 10 anos. E eu lembro que foi a festa Fê Recalque. E eu lembro que eu paguei pra conhecer ela na época, tá, gente? Entendeu? Mesmo eu trabalhando na festa, os organizadores não me deram o meet and greet, tá? Eu tive que pagar na época, tudo bem. Mas paguei, conheci ela. Não, pera! Ah, não! Essa foi com a Manila, gente. Apaga tudo, apaga tudo. Ah, e agora que eu lembrei. Na verdade, eu não tinha conhecido a Jujube. Na verdade, eu tinha só assistido ao show dela. Acho que eu até fui desmontado no dia pra ver. Mas não tinha me encontrado com ela, porque eu não comprei o meet, né? Mas assim, a Jujube, a primeira coisa que me chamou muita atenção, ela tava, como eu falei, meio semi-nu, ela tava ainda se montando, né? E me chamou atenção como o shape dela é perfeito. Gente, sério. Ela usa um corset, assim, e aquele padding muito bem feito, né? Sem nenhum defeito, assim, sem nenhuma rebarba, nada. Uma espuma, assim, que encaixa perfeitamente no corpo dela. E sério, gente, é um dos melhores shapes montados de drag que eu já vi, assim, ever. Ela é muito, mas muito polida mesmo. Ela foi super simpática, mas na dela, sabe? Tipo, não deu muita trela ali, não conversou muito. Ela ficou mais reservada, digamos assim. Talvez até porque ela tava, né, se arrumando para o show, muito provavelmente por isso. Mas ela foi simpática na medida ali, né? Me cumprimentou, tudo foi ok. Aí, em seguida, também, eu cumprimentei a Sonic, que é uma das queens que eu mais admiro, assim. Eu acho ela muito incrível, né? O tipo de performance que ela faz. E, gente, ao vivo, a gata é ainda mais linda. E falando em perfeição de corpo, o dela, ó, não tem o que falar. Só que o dela é todo natural, né, gente? O dela ali é zero espuma. Ela tem um corpo, assim, que é um violão. E, ao vivo, eu achei que ela parece muito mais magra do que a gente vê ela na TV. Sério, tipo, ela tem uma cinturinha muito fina. E eu fiquei passada que ela tava comendo pizza. Eu perguntei, gata, como assim, você come pizza? Como faz pra comer pizza e ter esse corpo, né? Mas ela, assim como a Jujube, eu achei que ela é mais reservada. Ela ficou mais na dela, assim. Pouca ideia. Muito profissional, né? Muito focada ali. Mas, infelizmente, não tive tanta chance de desenvolver ali o diálogo e a conversa com ela. Mas aí tiramos essa foto aí, ela maravilhosa. Até deu uma palpadinha ali, né, pra ver se era tudo real. Ah, louca, tô brincando, gente. Maior respeito, tá? A Denali é outra que eu já tinha me encontrado, né, da primeira vez que ela veio fazer show. Eu também me apresentei. Então, ela tinha sido já... Ah, não! Na verdade, ela tinha me conhecido de boy. Eu tava desmontado quando ela veio fazer show. E ela foi fofíssima comigo. A gente até tirou uma foto desmontada e eu e ela, olha só. Aí depois posso até fazer um throwback, né, com a gente montada e depois desmontada. E ela lembrou de mim. Ela, na verdade, ela falou que já me conhecia e tal. Eu achei maravilhoso. Ela falou que me conhecia pelo trabalho de cover da Gaga, né? E a Denali, gente? A Denali é latina, né, meu bem? Então, a Denali... A gente tem mais interação, sabe? As latinas são mais abertas nesse sentido. As latinas são mais fervidas, mais jogadas. Então, com a Denali, eu conversei muito, assim, sobre várias coisas. Falamos sobre Lady Gaga. Perguntei qual era a fase favorita dela ou algo mais favorito, qual música que ela gostava. e aí estava rolando um bapho lá que ela tinha feito uma peruca que eu acho que era de Maria Chiquinha, inspirada na Arousalia. E na hora que ela foi colocar, não serviu, porque eu acho que ela tinha amarrado muito forte e ela estava se lamentando. Por isso, eu falei, ai, gata, relaxa, imagina. Qualquer look que você usar, o povo vai já morrer, porque os brasileiros te amam. E realmente, gente, o show dela foi um dos mais aplaudidos. E ela é um poço de simpatia, assim, um amor, sabe? Totalmente down to earth. Conversa com a gente ali, ó, de igual pra igual. A Denali, olha, maravilhosa, sensacional, queridíssima e uma das melhores performances também que eu já pude assistir ao vivo. A gata deu o nome, né? Fez grossalia. Outra vez ela tinha feito Anitta, também arrebentou. Olha, Denali, gente, fiquei mais fã ainda. Outra que eu não conhecia, que fui, né, finalmente conhecer agora nesse festival, nessa festa, foi a Raja O'Hara, gente, que eu sempre fui muito fã do catwalk dela, né? A gata desfilando, olha, não tem pra ninguém. Na verdade, eu meio que já tinha conhecido ela, tinha dado um oi, assim, rapidinho, lá na DragCon, né? Inclusive, eu acho que até mostrei o boot dela quando eu gravei o... o vlog lá. Aliás, se você ainda não assistiu, tem esse vídeo aqui no meu canal. São dois vlogs que eu gravei na DragCon quando eu fui pra lá em 2019. Vou deixar aqui o link pra você assistir agora. E aí, nessa festa, finalmente eu pude ter um contato maior com a Raja, né? A Raja, ela é também um pouquinho mais reservada, mas não tanto quanto a Sonic, né? Mas a gente conversou um pouco, falei que ela era maravilhosa. Ela devolveu ali alguns elogios, mas também pouca ideia, pouca conversa. Só que a Raja, ela é também do time da Tatiana, ela é um pouco mais fervida. Então, ela tava lá tomando os drinks dela, curtindo, né? Tava mais relaxada, digamos assim. E ela também arrebentou no show, viu, gente? Nossa, aquela ali, ó, dá o nome, o sobrenome, entrega mais que os correios, enfim. A Raja foi incrível. Então, foi isso. A Raja foi super simpática, mas, é... mais na dela, tá? A gente não conversou tanto, assim. Na verdade, depois do show, ela até ficou um pouquinho lá. Eu lembro que ela colocou um hobby, assim, e ficou curtindo lá com o pessoal. Depois subiu no papo de novo, ficou uma fervente no backstage. Mas, comigo especificamente, a gente não teve uma troca tão grande, infelizmente, mas... Enfim, gente, eu acho que americano é mais essa pegada mesmo, não é igual a gente, não é igual os latinos, igual a Denali. Agora, vou contar um babado, gente, que, na verdade, não sei bem o que aconteceu, mas, na hora que eu tava lá no camarim das Queens, né, das Ru Girls, eu falei, gente, cadê a Trinity? Falei, será que ela não chegou ainda? E tava já próxima do horário do show, né? Enfim, me despedi lá das Queens, das Ru Girls, e fui para o camarim das Queens nacionais. Aí, entrei lá, né, cumprimentei todo mundo e tal, fui fazendo a social, troquei de roupa, coloquei o look do show, né? Quando eu olho, assim, eu vi que tinha uma Queen sentada na parte do espelho ali, meio que se arrumando, se maquiando. E quando eu fui ver, essa Queen era a Trinity. Eu falei, gente, o que que a Trinity tá fazendo no nosso camarim? Daí, na hora que eu vi ela, na hora que eu reparei, que eu percebi que era ela, eu fui lá, oh my God, Trinity is you! Tipo, Trinity é você! Perdão, não tinha te reconhecido, não tinha te visto, mas, que prazer te conhecer, feliz que você tá aqui com a gente, nesse camarim. e foi uma situação meio estranha, gente, porque ela parecia um pouco deslocada, barra incomodada. Gente, aconteceu alguma coisa ali que eu não sei direito o que que é e, por algum motivo, a Trinity não estava no mesmo camarim que as Rue Girls. Não sei dizer o porquê, gente. E senti ela mais na dela, também mais fechada, né? Enfim, gente, não sei bem direito o que aconteceu, mas, tirando isso, depois, quando eu pedi pra tirar foto com ela, ela foi super simpática, tive a chance de dizer pra ela o quanto eu achei que ela tinha sido roubada no All Stars, que eu falei, oh my God, como eu queria que você tivesse ficado até o final, porque, realmente, gente, a Trinity é uma das minhas queens favoritas, inclusive, no vídeo aqui que eu gravei falando qual seria o cast dos sonhos no All Stars, eu citei a Trinity, então, foi um prazer ali poder conhecer ela, mas rolou alguma coisa ali que eu não sei o porquê, se foi ela que quis, se teve algum atraco ali com outra queen, mas, por algum motivo, ela não estava no camarim das Rue Girls, ela estava no camarim das queens nacionais. Talvez também por falta de espaço, mas acho pouco provável, né? Engraçado que, depois dos shows, eu vi ela no camarim das Rue Girls, então, não sei bem o que aconteceu, tá? mas alguma coisa ali rolou. E a Trinity também arrebentou nos shows, ela fez o Whitney e depois Beyoncé, até fez as músicas novas do Renaissance, também foi uma das mais aplaudidas, e ela é maravilhosa, gente, então foi realmente um prazer conhecer ela, só achei estranho aí esse detalhe, né? Que ainda não sei o motivo e o porquê. E ficou faltando falar da Alaska, que eu já tinha encontrado algumas vezes, acho que duas vezes, sim, se não me engano, a primeira vez tinha sido quando ela veio pra Blue Space e que ela fez a Priscila pela primeira vez, que até eu comentei dela num desses vídeos que eu falo, né, desse Meet in the Queens, que ela era bem diferente no backstage, que ela era muito na dela, muito calma, que ela ficava sentada, né, que ela parecia cansada, mas, gente, dessa vez foi totalmente diferente, ela tava animadíssima, ela foi a única Queen que foi, né, tirando a Trinity, no nosso camarim cumprimentar e tirar foto com cada uma de nós. Ela tava ali 100% de igual pra igual, sabe? Zero diva, isso que ela é, né, uma das maiores estrelas ali de longe, acho que ela é a mais famosa ali desse grupo que veio dessa vez. E não só, né, gente, além dela ter sido esse posto de simpatia, ter fervido horrores com a gente, brincado com a gente, ela também convidou, né, várias Queens, incluindo eu, pra gente participar com ela da performance de Come to Brazil. Então, cada popstar que ela falava, entrava uma drag ali caracterizada da respectiva diva pop e eu, obviamente, fiz a Lady Gaga, né, gente? Então, ela foi maravilhosa, ela, inclusive, pagou um cachezão pra gente participar, tá? Um cachê bem maior até que muitas festas aí que pagam a gente. Então, Alaska, gente, 10 de 10, 1000 de 1000, Alaska foi maravilhosa, ela até repostou o story que eu fiz com ela, né? Gente, olha, Alaska, muito amor, muito maravilhosa, com certeza, ela merece todo o sucesso que ela tem. Ela é realmente sensacional. Aliás, uma coisa que eu amei também na performance que a gente fez com a Alaska, que o cenário que eles fizeram lá pra Realness é muito parecido com a passarela do RuPaul's Drag Race, né? O fundo tava igualzinho as luzes. Então, no final da performance da Alaska, quando a gente tava todas voltando, né? Ali pra pegar o corredor pro camarim, gente, mas me deu uma sensação de Drag Race, de tá participando, ficou parecendo o final do episódio, sabe? Quando toca a Mawina, que foi assim, eu e várias outras queens, gente, até me arrepia de falar, a gente dançando, curtindo e voltando, ali entrando, ai menina, deu até um negócio. Será que isso foi uma coisa premeditada? Será que vem aí um déjà vu? Ai meu Deus, vamos torcer, né? Que enfim, hoje, né, sexta-feira é o último dia pra fazer a inscrição e eu até agora não fiz e nem sei se vou fazer. Tenho poucas horas pra pensar. Mas enfim, gente, espero de coração aí que você tenha gostado desse vídeo, né? Que você tenha curtido, assim como eu curti gravar pra você, tá joia? E também quero saber como foi aí pra você que conheceu as queens no Meet, né? Qual foi mais legal pra você que foi na Real News ou que encontrou alguma delas em outra ocasião? Conta aqui embaixo qual nossa opinião é a queen mais simpática que você já conheceu, qual foi a mais o ó, né? Então conta aqui que eu adoro saber esses babados, tá joia? E se você assistiu esse vídeo até aqui e curtiu e se você não me conhecia e agora conheceu e se amarrou, então já clica aqui pra se inscrever porque assim você me ajuda muito também já clica no sininho porque assim você vai ser avisado dos próximos vídeos e não vai perder, tá joia? Então um beijinho, um bondinho e até o próximo vídeo!